Oi gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a divindade que se chama Wewetelt. Quem é o Wewetelt? O Wewetelt é um deus, uma divindade da tradição mexica. Esse idioma se chama Nahuatl. E nessa divindade, o que que acontece? O deus Wewetelt, ele tá muito relacionado com o fogo, com o braseiro. Então ele é representado de diversas maneiras, em diversas culturas. Olha que bacana esse aqui, essa copaleira dá pra você pegar assim. E ela é representada com esse deus, a divindade, sempre carregando um braseiro. Ou na cabeça, ou nas costas. Então Wewetelt é uma divindade muito velha, barbuda, sem dente, enrugada. Representando um ancião, um ancião que tem como elemento central o fogo. Então Wewetelt, ele tá relacionado com o sol e também com o intramundo, né? Com a morte, com a regeneração, com aquilo que transforma através do fogo. Então, existem muitos vestígios de cerâmica que são encontrados em diversos povos, em diversos tempos diferentes, relacionados ao deus do fogo, que é uma parte da cultura da cosmovisão mexica muito forte. Então, nessa tradição mexica, por exemplo, você pode observar que o Wewetelt, por ele ser muito velho, ele tá sempre sentado, de perna cruzada. E, por exemplo, na sua mão direita, ele tem a sua mão aberta. Então, isso representa que ele tá dando todos os ensinamentos, tá passando todo o conhecimento para aqueles que o buscam. E na sua mão esquerda, ele tá empunhando. Então, ele tá empunhando a responsabilidade, a disciplina. E ele também te traz os desafios, cobrando se você praticou e absorveu os ensinamentos que ele te deu. Então, o Wewetelt, ele tem muita sabedoria, muito conhecimento. E ele tá também, tem, tá relacionado ao sol, por exemplo. Ele também tá relacionado, aqui, no seu braseiro, às quatro direções. Porque ele tem quatro olhos que são representados às quatro direções. Então, o Wewetelt, ele vê tudo. Ele sabe tudo. Então, tudo isso tá representado nesse pequeno braseiro. Que, na verdade, é uma réplica das cerâmicas que são encontradas nos sítios arqueológicos, nas pirâmides, nos desenhos. Que vai desde a América do Norte ali, a América Central. Então, quando você for fazer a sua defumação, o que você pode fazer? Você coloca a sua brasa aqui, invoca o Wewetelt, que é o Deus velho do conhecimento, pra que ele venha trazer o seu conhecimento, as suas bênçãos, na sua defumação. Essa é uma dica muito valiosa. Quando você conhece a história daquilo que você tá praticando e fazendo, fica mais significativo. Então, você tem uma capacidade maior de alcançar aquilo que você tá buscando. Então, fica a dica, gente. O Wewetelt é essa divindade mexica. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. E que vocês façam boas defumações. O Wewetelt! O Wewetelt! O Wewetelt!